Olá, boa tarde, já estamos de volta com Governo Agora. O Ministério das Comunicações publicou hoje uma portaria que torna a análise de um pedido de retransmissão de um canal de TV muito mais rápida. O número total de documentos foi reduzido e os procedimentos foram otimizados. Com os novos critérios, o tempo pode ser reduzido em até 60%, o que deve permitir uma expansão mais rápida do sinal de televisão digital pelo país. Nós esperamos que em breve nós possamos trazer outras novidades, reformular outros serviços, trazendo uma agilidade maior, que é o que o serviço requer para que a comunicação como um todo, essa possibilidade de novas autorizações e da garantia do direito constitucional do cidadão de acesso à informação possa ser muito mais rapidamente atingida. Vamos agora ver a movimentação ali no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. A gente vê aqui ao vivo o nosso presidente Jair Bolsonaro, que continua se recuperando da Covid-19. Ele cumpre o isolamento social e segue a rotina de trabalho remoto por videoconferência. O presidente tem saído essa semana para acompanhar a cerimônia de arreamento da bandeira nacional no fim do dia na área externa da Alvorada. E você acompanha aqui com a gente essas imagens ao vivo. Vamos ouvir um pouquinho. A partir de agora, os médicos têm um canal exclusivo criado dentro do Disque 100 e do Ligue 180 para denunciar casos ou suspeitas de violação dos direitos humanos. O acordo entre o governo e o Conselho Federal de Medicina vai ajudar a identificar e registrar casos ou suspeitas de violação de direitos humanos durante o isolamento social. Os médicos que estão na linha de frente no atendimento às vítimas podem fazer a denúncia anônima pelo Disque 100 ou Ligue 180. Para isso, um código exclusivo foi criado. Quando o profissional da área médica ligar para um dos canais de atendimento Disque 100 ou Ligue 180 com o dígito do código especial de acolhimento, a ligação será direcionada para o atendimento específico dessa categoria profissional. Além de ser registrada, a denúncia será encaminhada para a rede de proteção e responsabilização. O Disque 100 ou Ligue 180 vão monitorar as providências adotadas. O acordo terá vigência de 24 meses e não prevê a transferência de recursos financeiros. Os médicos acreditam que com essa nova ferramenta, muitas pessoas poderão ser ajudadas. A gente sabe que a violência doméstica é muito comum na nossa sociedade, principalmente agora nos tempos de pandemia, que teve um aumento significativo desses casos. E nós, médicos, não podemos ignorar essa situação. A gente fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite para você.